Fala galera do canal, pra gente falar pra vocês, galera, vocês, bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. Rapaziada, é o seguinte, cara, eu e o Luque, né, quando virou um negócio que é top, os caras estão jogando bola lá, filma lá, Luque. Gigante, cara, eu vou te dar um negócio, cara, que tipo assim, cara, fez parte aí da minha trajetória no futebol, cara. É uma camisa muito importante. E cara, você vai pôr ela ali, cara, eu quero que você honra essa camisa, cara. Fechou, eu vou honrar ela. Mostra aqui pros inscritos já de começo, olha aqui a camisa, cara. Sabe como que chama esse time aí, cara? Deixa eu ver, deixa eu ver o nome que eu sei. Karate Futsal. Karate, você já viu falar ou não? Já. Não. Galera, olha que camisa top, cara, bonita, cara. Top, hein? Já pode vestir ela já? Pode. Os caras estão jogando bola lá, os caras não, imagina. Eu acho que ela vai ficar grande pra você, gente. Não vai não, não tá zoando. Não, não tem problema, não. Vai cair como uma luva, ó. Ó. Ah, agora eu vou usar ela de verdade. Ah, vai. Vou sair pela cruz do lugar, ó. Tá escrito o teu nome aqui? Não, só assim. Ah, então já era. É só cinco. É por causa que eu sempre usei o número cinco, né, gigante? Daí tá explicado o look zero cinco, né? E, ó, então eu vou desafiar aqui esse cara aqui, esse carinha. Eles é fraco já, sem eu pôr essa camisa aqui. Agora pra honrar essa camisa, então... Puxa, você é melhor ainda. Então partiu. Partiu. Deixei aqui meu. Daí, deixa eu levar pra você. Meu traje, muito obrigado. Eu sou encarregado aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Cuidado com as abelhas aí, viu? Vai ficar eu, Titinho. Galera, eu não queria dar um spoiler, não. Não sei quando que vai sair esse vídeo, mas... Lá no canal do Gigante, gente, voltou as lendas. Voltou, mano. E, infelizmente, cara, o Pai de Gigante acabou vendo um negócio muito estranho lá. Vai sair lá no canal do Pai de Gigante. Você escorre lá. Ele viu um negócio branco lá, hein? Qual é que é? Ele falou... Você não viu nada diferente no Gigante, não? Não, graças a bruxo. Ele falou... Mas não tá bom com você, não. Sai. É. Ele falou que viu um negócio branco lá, né? Teve que ir embora, ele arrepiou lá, né? Não tá bom com você, não. Você fica com a trollagem lá, não achei legal. Vai, hoje eu quero jogar a bola aí. O quê? Quero jogar a bola aí. Opa. Bom dia, bom dia. Deixa eu ver, né? Bom dia, bom dia. Deixa eu ver? Bom dia, bom dia. Cairante. Cairate. Cairate. Não. Não? E o Cerco? Eu achei da hora legal, quero um... Não tem, só tem essa. Tá, eu quero esse. E o Cebano? Eu achei da hora legal, bebê. Eu tinha um futsal de... Fossegade, meu, tinha que pegar ela. Lá dos Estados Unidos. Eu falei que é feia. Eu falei que é feia, porque sou eu por respeitar. E o Cebano? O quê? Você achou ela bonita ou feia? Não. Não o quê? Não é muito coisa. Não é feia. Neutra. Neutra. Não. E se você tivesse uma? Lógico, é que é bonita. Olha o quê? Olha o quê? É bonita ou feia? Não. Não. Mas, ó, ô Gigante, fala aí pra isso. O que você quer, então? Eu quero jogar X1 com todo mundo, hein, Luquim. Não, você não vai jogar? Vou jogar com todo mundo. Qualquer um que vier aí, eu quero amassar. Porque eu vou honrar essa camisa aqui, mano. Tá jogando lá nesse time? Tô. Cairate. Onde você mora? Cairate. Eu moro lá de onde que é esse time, né? Não. Eu vou pesquisar. Onde ele pesquisar é onde eu tô morando. Não. Eu esqueci de onde eu moro. Ah, é do exterior pra lá. É, eu moro lá no exterior. Deveria ter trazido uma com a... É, Havaí, isso aí mesmo. Chipre? Chipre, não. Isso aí. Afeganistão. Afeganistão, exato. Fala, amor. Vai, então, eu quero jogar aí. Quem que é seu primeiro aí? Quem que é seu primeiro aí? Quem que é seu primeiro aí me enfrentar aí? Oi, meu. Oi, aqui, tomou um tiro. Foi pra guerra, foi? Foi, lógico. Foi. Ó, bom, você vai jogar com duas camisas? Fechou, então. É lógico, é um... Sabe por que que eu coloco duas camisas? É que ela vai ficar fortinha assim. Eu aqui, ó. Então vai ter que pôr umas 50. Ô, Luqui, eu tô com o Projeto Fitness agora, hein, Luqui? É, tô ligado. Ó, eu acho que vocês me dão uma boa ideia, cara. Eu acho que toda gravação nós ia fazer uma academia antes, cara. Boa, não, não, não. Aquecimento, aquecimento. É, fala aí, Luqui. Não, ó, antes de toda gravação vai ser 10 flexões, 3 vezes, tipo, 3 vezes de 10. Não, tem que ser, eu faço 18 em casa, hein? Não, mas pra isso começar, gigante, ó a gordura do Billy. Você acha que o menino vai conseguir? Não, eu tô fazendo 18. Não, ó a grossura do meu braço. É, 3 vezes de 12 flexões elevadas. Eu acho que daqui... É, 3 vezes de 20 encaixamento. Sem polistinha, com milho de plancha. Daqui 4 anos nós vai estar forte. Ah, não, tem que ser uns 10. Só, bom. Uns 10 nós ganhamos umas massinhas aqui no braço. Ó, ó. Não, o pai já tá ganhando aqui, espera. Ó, gigante, que enrolação. Bora, que vamos jogar, vai, Bob. Vamos, Bob, vamos, vamos. Ai, depois eu falo. Ai, Arthur. Ó, Arthur. Ó, Arthur. Jogou pra cima, ó. Ó, Bob, nossa. Que escorpião, mano. Ele tá treinando futebol aí. Eu consegui isso, cara. Olha que camisa top, véi. Só o gigante que é feio, cara. Nossa, passou fácil. Ó, gigante. Vai levando, vai levando. Vai bater, gigante. Bateu, Arthur, lá. Pegou na parte preta. Pegou na parte preta, dá bom. Ai, que bonelo, cara. Não, não deu. Ó, Arthur, ah. Ó, Arthur, ah, jogou. Ó, vamos ver. Que que é isso, cara? O cara deu. Ó, vamos ver, gigante. Pedalou, Bob dançou. Levou, pra direita. Gigante. Bateu, Arthur. Gigante. Errou. Ó, vamos ver, ó. Levou, pra direita. Bateu, tá lá. Próximo. 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 Quem vem, quem vem? Fravio. Fravio Produtti. Eu ia pra acabar com gracinha. Arthur, ah, jogou. Gigante. Nossa, que chapéu. Que chapéu no Fantasma. Nossa, mano. Gigante. Levou, pra cima do Fravio. Do Fravius. Fravius Produções. Gigante. Nossa. Não luta mais. Rebentou o joelho. Rebentou. Ó. Ganhou por W.O. O parceiro do Fravius. Porque ele não vai... Nossa, no travessão. Quebrou a trave. Quebrou. Olha, cara. O preparo... Caiu o gol, caiu o gol. O preparo do Fravius tá top, mano. Vai, Fravius, pra cima dele. Não correto lá, não. É estratégia, né, Fravius. Estratégia do Fravius. Levou, gigante. Ó. Opa. Patinou. Patinou. Cantou o pneu, cara. Cantou o pneu. Ó, gigante, dominou. Ó, Arthur, saiu nele. Nossa, quase tomou um rolinho, cara. E fez o Arthur comer terra. Agora é a vez dele atacar. Olha o triste. Fravius Produção com o chapéu do caipira. É ele. Partiu. Opa, gigante. Nossa, cara, que esperteza, cara. O Fravius veio, mas o corpo dele ficou em casa. O corpo dele... Veio só a alma. O corpo tá em casa. E a unha, ele tá cortando, gigante? Ah, tá na unha. Ele não tá cortando a unha. Vou te apresentar o Trim. Vou te apresentar a manicure. Ó, vamos ver. Gigante, bateu, Arthur. Arthur, jogou. Fravius tá com medo de bater o boné na bola. Opa, aquele rolinho que não passou. Ó, gigante, levou pra direita. Ó, pra direita. Vamos ver, gigante, pra esquerda. Direita, esquerda. Não sei mais as... Ó, bateu. Nossa, cara. Mais feio do que bater na mãe por causa de mistura, cara. Mais feio do que o Bob de calcinha. Mas o que é? Mais feio do que o Bob de calcinha, cara. Exatamente, essa é a frase. Por que é o Bob? Porque ele já é feio normal, cara. Vamos ver. Gigante. Cara, galera, lembrando que isso não é bullying. Tudo o Bob aceita essas brincadeiras aí. É. Ou não. Eles choram só de vez em quando. Brincadeira. Aí no baixo tem que dibrar. Tem que dibrar, Fravius. De vez em quando ele xinga todo mundo. Dá uns... Uns voadoras no nariz, né? Tudo normal. Vem pra cá, Tião. Nunca fiz isso. Ó, nunca fiz isso. Nossa, o que passa com medo ali, ó. Ó. Nem vê ela ali, ó. Cara, o Fravius Produção tá dando muito trabalho pro gigante, cara. Não, nem parece. Vem tirar o atraso lá. Nossa. Show os caras aqui. Não. Depois reclama. Ó. Bob, gigante. Aí, ó. Tô pensando no Bob e fala o nome do Bob. O cara falou... Mostra a minha série. Por que você fica me atrapalhando aqui gravar, ó aí? Ó. Jogou. Vem tirar o atraso. Gigante. Opa! Nossa! Bateu o golaço, mano. Nossa. Billy, é tua vez. Você tava aí cornetando todo mundo. Agora eu quero ver o C, cara. Corneta os antebora. É o C. Quero ver o C. Ó, como é que eu tô bom na bike? Tá, cadê? Cadê? Vai, Fih. Vai, joga. Ó, a gente tá valendo? Ó. Que isso? Tem que banhar eu com o bordo das pessoas, né? Que aí, né? Não, pra cima. É o A. É o A. É o A. É o A. Não, mas ele é a réplica. Ah, tá. Ele é a réplica. Só não defende nada, mas é a réplica. Coitadinho, hein? Tadinho. Ó, vamos ver. Gigante. Olha a velocidade desse menino, cara. Olha a velocidade, cara. Olha, mano. Olha, olha. Ô, Titi. Nossa! Olha, que rolinho, cara. Ó, deixou o Arthur no chão. Arthur, Arthur. Nossa, cara. Vixe, marido. Nossa. Cortou só o Arthur, cara. Não, foi só. Não, não, não. É a camisa, gente. Agora é uma réplica na ria. Ó, vamos ver. Ei, tô apurrando aí, cara. Não, não, não. Não, não. Ah, não. Ó, Arthur, A. Veio pra linha. Agora é só o Arthur. Ó, gigante. Levou pra esquerda. Na velocidade. Arthur deu um carrinho gigante. Passou. Ele contra o Billy. Ele levou. Nossa! Passou no meio dos dois, cara. E agora, cara? Levou pra esquerda. O gigante bateu. Que que é isso? E eu falo, cara. Ô, essa camisa, cara. Ela tem poder. Ah, vou usar ela também, ué. Na camisa eu vou usar também, ué. Cairate. Ah, a camisa tem todo o poder. O poder aqui, ó. Quase que pega o pescocinho do cara, ó. Espinho. Chupa, que é o melhor, galera, ó. E o chulego que estamos juntos, ó. Melhor de todos. Receba. E o chulego que está, ó. E o chulego que está, ó. E o chulego que está... E o chulego que está, ó! Obrigado.